Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E namastê, porque eu tô muito metido hoje. Olha aqui, ó. Ixi, Maria. O que eu tô fazendo? É, tô com... Não. Peraí. Tô muito metido hoje. Chegou! Mas enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo. Não consigo entender música em inglês. Não adianta, não consigo. Namastê, bitch. Pois é. Toda vez que eu vou cantar uma música em inglês, ou que eu tento entender uma música em inglês, eu entendo uma coisinha ou outra, viu? Ou seja, sou o maior tapado da face da terra. Olha as bolas, Emerson. Mas você tá vivendo oito anos na Austrália e ainda não consegue entender todas as músicas em inglês? Não. Não consigo. Olha, eu não sei se eu sou estúpido, se eu sou idiota, se eu sou burro mesmo, mas o fato é, toda vez que eu tô ouvindo rádio, que eu tô ouvindo algum cantor que eu gosto, uma música que eu acabei de descobrir, não adianta. Eu não entendo 100% da música. Mas pode descer o santo aqui que não vai adiantar, que eu não vou entender. Mas ó, às vezes eu fico pensando, será que só sou eu mesmo que tenho esse problema? E eu converso com algumas pessoas que também não são English Speakers, ou seja, as pessoas que têm o inglês como a primeira língua, e eles falam a mesma coisa. Mas aí eu fico irritado com algumas coisas. Tem aquelas pessoas que não falam inglês, mas elas cantam as músicas em inglês de um jeito que parece que elas são, assim, ingleses nativos. Alguém consegue me explicar como é que isso é possível? Olha só, eu já falo inglês fluente. Claro que eu não entendo 100% de tudo que eles falam, porque sempre tem uma gíria, tem uma forma errada de falar alguma coisa, tem o inglês coloquial, tem o sotaque australiano, mas eu entendo o que eles falam, então eu não fico boiando quando eu tô tendo uma conversa com qualquer pessoa. Mas música, não tem jeito. Ai, meu Deus do céu, você tá falando, 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 falando e tá falando sempre a mesma coisa. Ah, mas isso tá me irritando profundamente, sabe por quê? Muitos dos meus amigos do Brasil, Emerson, traduz essa música pra mim? Ué, claro, as pessoas vão pensar isso mesmo. Já moro aqui na Austrália, já falo inglês fluente, poxa, há oito anos tinha que estar falando perfeitamente tudo, né? Mas eu não sei o que que acontece, que parece que música é outro dialeto, parece que música é outra língua. Pra você entender mais ou menos como é que eu me sinto, eu vou te dar um exemplo. Deixa eu pensar numa música que eu conheço. Vou ter que pensar em música velha, tá? Assim fica mais fácil. Madonna foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Nossa, muito gay, Madonna, né? Mas Madonna foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aquela música Like a Prayer, não falei de Baixão Santo? Então tá, eu conheço a letra dessa música, porque como eu amava Madonna há um milhão de anos atrás, eu decorava todas as músicas dela, mesmo não sabendo o que ela tava falando. Hoje, claro que eu entendo o tintinho por tintinho que ela fala nas letras, porque quando eu entendo, não das músicas atuais, mas das músicas velhas, porque eu ainda tenho isso na memória. Então vamos lá, Like a Prayer. Ela fala assim, Então tá, você já sabe como é que canta isso, né? Não canto bem, já sei disso, mas é Sabe como é que eu entendo mais ou menos uma música hoje? Imagina a cena, se eu tivesse ouvindo essa música pela primeira vez, seria uma coisa mais ou menos assim, ó, tô brincando não, é assim mesmo, tá? Do jeito que eu vou cantar. Like a Prayer, two, three, floating, every time you stand alone, you come to hear me name, I cross the light, go. Uma salva de palmas pra mim! Nossa, eu canto mal, eu sei. Mas isso, eu pareço aquelas pessoas idiotas cantando música em inglês. E tem coisa pior do que eu achar que eu canto pra caramba, né? Não tô falando que eu canto assim com boa voz, mas eu achar que eu canto em inglês como ninguém. Aí você começa a falar palhaçada. Imagina a cena, eu cantando esse tipo de coisa, e as pessoas me olhando aqui, tá errado, tá errado, não é assim, não é isso que ela fala. e o pior é que agora eu já cheguei na fase que eu substituo as palavras, não que nem isso que eu te mostrei aí, né? Tudo errado. Eu substituo as palavras por outras palavras em inglês que eu conheço. então não faz sentido nenhum. Quer dizer, mais ou menos uma coisa assim. Tem nada a ver, né? Mas eu tô mais ou menos nesse caminho. Quer dizer, eu já passei do muito ruim pro imbecil mesmo. Aliás, eu queria começar com uma pessoa que pudesse me exemplificar, me dizer por que que eu sou tão idiota quando eu canto música em inglês. E ó, não tenha vergonha de cantar. Eu canto mesmo, eu adoro, mas canto tudo errado. Quer ver outra música que eu adoro? Até hoje eu não sei a letra. Tina Turner. Aí, ó, eu só sei aquela coisa assim. Depois eu fico. Tá tudo errado. Não tem nada a ver. Eu gosto dessa música toda hora. É uma das minhas preferidas. Mas eu fui preguiçoso porque eu não quis procurar não sei por quê. Mas tá vendo? Até hoje eu não sei cantar. Não adianta. E eu falo inglês. E eu tenho certeza que se eu for ler eu vou entender. Mas tenho certeza absoluta. Então, você consegue me dar uma... Nossa, tem, 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 tem. Parece que tá com piolho, né? Nossa, bafa, tomei meu remedinho hoje. Volta, Hermes. Abafa. Você consegue me explicar, então, o que que acontece? Por que que eu consigo falar inglês? Mesmo com esse sotaque horroroso. Mas eu adoro meu sotaque. É horroroso pra algumas pessoas. Mas pra quem mora aqui, todo mundo fala que é super sexy, que é super hot. Então, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Ah, lembrei. Alguém consegue me explicar por que mesmo falando inglês tão bem do jeito que eu falo? Mesmo torto. Por que que eu não consigo entender música em inglês? Alguém explica. Alguém consegue botar na cachola aqui por que que isso acontece? Me ajuda. E mais, eu quero saber de você. Você que fala inglês bem. Você consegue entender 100% do que eles falam na música? Qual que é a dica que você me dá pra entender 100%? Existe essa possibilidade de entender 100% todas as músicas? Eu não sei, mas eu quero saber. Então, por favor, escreve aqui embaixo porque você pode me ajudar, né? Porque, de repente, existe uma técnica que eu possa descobrir. Mas não vai me dar a técnica que, é, Brasso, você tem que ler a música e depois você tem que decorar. Isso eu já sei. Mas o que eu quero aprender é como é que eu escuto uma música a primeira vez e como é que eu faço pra entender 100%. Existe essa dica? Existe essa possibilidade? Eu quero saber. Então é isso. Não esquece de avaliar o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Namaste, bitch. Tchau. E fica com aquela cara assim, ó. Corta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho